Oi gente, chegamos! Muito boa tarde pra você, agora que você já tá aí, totalmente informado, já acompanhou todo o jornal com o nosso amigo Marcelo Casagrande, você continua na companhia do SBT Interior aqui no SBT e Você, porque a quarta-feira chegou e eu espero que a sua semana esteja maravilhosa, que você esteja conseguindo fazer tudo o que você quer, com muita alegria e com certeza vai continuar assim até o finzinho da semana. E, ó, lembrando, sexta-feira agora, programa especial em prol da APAI de Birigui. Serão mais de duas horas ao vivo com todos os apresentadores do SBT Interior. Olha, um programa muito bacana que você pode participar o tempo todo, daqui a pouco eu te falo mais detalhes. Bom, enfim, hoje em quarta-feira a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de um problema, gente, que afeta muita gente, que é a dor de cabeça, né? Dor de cabeça, a enxaqueca. Agora, quanta gente você não conhece que fala, ai, hoje eu tô com uma dor de cabeça, hoje eu tô com uma enxaqueca terrível, ai, minha mãe tá lá fechada no quarto escuro porque ela tá com enxaqueca. Pois é, é um problema muito comum e hoje a gente vai desmistificar e tentar ajudar você que sofre com isso. Então fica ligadinho, começa agora o SBT e Você. Credo, vamos deixar lá pra lá, né? Eu tô aqui com os meus convidados já pra gente bater um papo bem bacana. Dr. Roger Reis, o nutrólogo e também o Dr. Rogério Del Arco, neurocirurgião. Boa tarde pra vocês. Obrigada, doutores. Então, é isso mesmo, né? Ela aflige muita gente, a dor de cabeça, desde que aquela simples dor de cabeça que às vezes a gente fala, ai, tô com uma pontadinha aqui hoje, fim de dia, estresse, dia chato, difícil, má alimentação, sono, turbulento, dá essa dorzinha de cabeça. E temos também a dor de cabeça mais crônica e temos a bendita da enxaqueca. Muita gente não sabe a diferença, né? De uma pra outra, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Por que que aflige tanta gente assim, doutor? Então, é uma doença bem frequente, né? É importante sabermos que a cefaleia é a dor de cabeça. Certo. A cefaleia, ela tem várias causas. A mais comum seria a cefaleia tensional. A cefaleia tensional, ela aflige até 60% da população. Nossa. A enxaqueca seria um tipo de cefaleia, que acomete mais as mulheres e tem as características da enxaqueca. Entendi. Então, a enxaqueca seria uma dor de cabeça mais crônica, vamos dizer assim ou não? Um tipo de enxaqueca. Um tipo de enxaqueca. Um tipo de cefaleia. A enxaqueca, ela tem como características a lateralidade, então a gente fala hemicraniana. Geralmente, ela acontece atrás do olho, retroocular e uma característica pulsátil. Certo. Geralmente, de intensidade moderada a grave. Então, quem tem essas características preenche os critérios de diagnóstico da enxaqueca. A dor de cabeça comum, a cefaleia comum é aquela dor, vamos dizer, um pouco mais suportável. É. Ela seria diferente. Ela teria uma característica de ser leve à moderada. Uhum. Holo-craniana, pegando toda a cabeça. Às vezes, quando você aperta a frente, às vezes a nuca dói e a pessoa consegue suportar mais. Tá. Independente da cefaleia tensional ou da enxaqueca, elas são importantes causas de, por exemplo, a pessoa ficar fora do trabalho. De perder dia de trabalho ou de perder a qualidade do trabalho. Então, a enxaqueca, a cefaleia, ela dificulta a pessoa fazer as atividades normais do dia a dia. E os alimentos, doutor? O que eles influenciam, tanto na dor de cabeça quanto na enxaqueca? Então, aí a gente tem que ver a avaliação é individualizada. Porque tem pessoas que aceitam muito bem, por exemplo, o leite, derivados, o chocolate, o café, sem problemas. E tem pessoas que são sensíveis, né? Então, você tem alimentos, por exemplo, frutas cítricas, frutas ácidas. Tem ação vasoativa. E a ação vasoativa, como a enxaqueca é vasomotora, tem alteração dos vasos, dá uma vasodilatação. Essa substância pode até interferir. Substâncias que contém tiamina, por exemplo, como o queijo curado, tipo a mozzarela, um queijo prato, um queijo mais forte ainda. Então, são ricas nesse produto que pode atingir e alterar. Tem pessoas que não mesmo tem enxaqueca, não por isso, por outros motivos. Então, tem que individualizar, ver a que ela é sensível e fazer uma restrição àquele produto. Tem, como eu citei antes, do café, do chocolate, tem pessoas que usam até fármacos para combater a enxaqueca que contém cafeína. Porque ele realmente, em pequenas doses, inicialmente ele até ajuda. Mas o uso constante e intenso pode cronificar a dor. Entendi. Então, muitos neurologistas até retiram o próprio café ou mesmo o chocolate da dieta, justamente para prevenir a cronificação do problema. E é difícil, né? Porque é tanta coisa que a gente ingere no dia a dia, até descobrir o que pode ser, né? É verdade. Um fator desencadeante. Exatamente, é complicado. Período pré-menstrual, pela ação dos hormônios, a baixa de estrogênio, também tem a sensibilidade à enxaqueca. Perfeito. E agora, será que nas ruas as pessoas sabem a diferença entre a bendita enxaqueca e a bendita dor de cabeça? A Tati foi conferir, dá só uma olhada. Mas será que as pessoas sabem dizer qual a diferença entre uma dor de cabeça e uma enxaqueca? Pois é, eu vim até aqui à farmácia para descobrir isso. Vamos conversar com as pessoas para ver se elas têm dor de cabeça, se têm enxaqueca e se sabem dizer a diferença de uma à outra. Vamos lá. A senhora tem muita dor de cabeça com frequência? Às vezes, tenho. Costuma comprar remédio, sim? Estuma comprar remédio para dor de cabeça. É. E a senhora sabe a diferença da dor de cabeça para enxaqueca? Sei. Qual seria a diferença? A dor de cabeça dá e para, a enxaqueca fica continuando, continua, não passa. E a senhora tem qual? A senhora tem de cabeça mesmo. Quem tem enxaqueca que o senhor conhece? É, minha esposa, assim, um pouco, não daquela, assim, crônica que não sala nunca. Nem sei se seria enxaqueca mesmo. Mas tem aquela dor de cabeça que toma o remédio e não passa. É incômodo? É, sim. A enxaqueca derruba as pessoas, né? Agora a dor de cabeça, se tomou, ela passou, né? Dona Maria Terezinha, a senhora tem dor de cabeça com frequência? Tem. Tem. E a senhora sabe, assim, dizer a diferença entre uma dor de cabeça e a enxaqueca? Não. 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 O senhor sabe me dizer a diferença entre uma dor de cabeça e uma enxaqueca? Olha, eu acho que a enxaqueca mais violenta, ela judia mais a pessoa. Entendeu? A dor de cabeça, você tomando um medicamento específico para ela, ela corta. A enxaqueca é mais, é mais dolorida, é mais terrível, judia mais a pessoa. A dor de cabeça, eu acredito que ela passa rápido, né? A enxaqueca, ela permanece, né? Seria isso? Eu acho que sim. Vamos deixar para o pessoal responder. Tá bom. Obrigado. Obrigada. E é isso mesmo, doutores? A dor de cabeça, ela passa mais rapidinho também? A enxaqueca, ela permanece por dias? É, a enxaqueca, ela tem a característica de ser mais intensa, mas ela pode permanecer por alguns dias, né? E aí você entra nas enxaquecas crônicas. Mas a cefaleia tensional também. A cefaleia tensional, ela pode durar até mais, porém com uma intensidade diferente. A diferença basicamente é o tipo da dor. Isso que seria a diferença entre as duas. E o que fazer, né? Porque a gente vive uma vida tão estressante, né? Principalmente, vou perguntar como que a gente vai evitar o estresse? Como que a gente vai evitar às vezes um nervoso, uma crise, né? Porque daí já foi, né? Passou o nervoso, depois a dor de cabeça vem na sequência. Tem que haver a mudança de hábito alimentar. Para combater mais o estresse, tem que fazer atividade física, alguma coisa relaxante tipo yoga, meditação. Tem que ouvir mais músicas, fazer dança. Então, essa parte do controle do estresse é importante em qualquer tipo de dor de cabeça, né? Mesmo a tensional. Porque na própria enxaqueca tem o fator emocional também, como tem o fator da privação do sono. Pessoa que não dorme direito também desencadeia. Então, tem que reorganizar a vida como um todo. Fazer uma remodelação global em todos os sentidos. Para a pessoa ficar livre ou pelo menos atenuar esses problemas. É, porque como... Hoje dá para a gente dizer que tem dor de cabeça quem quer. É mesmo? Hoje dá para dizer. Que vergonha. Porque assim, os tratamentos são muitos. Não estou falando nem do ponto de vista de medicação farmacológica. Sim. Mas, por exemplo, uma noite bem dormida, como foi dito, atividade física, você tentar reduzir o estresse de alguma forma. A boa alimentação. Um detalhe muito importante é, por exemplo, o horário de alimentar. Longos períodos de jejum são péssimos. Isso são gatilhos que fazem com que a enxaqueca venha. Então, eu tenho que comer a cada três horas e com o tempo, como o Roger comentou, eu descobri quais alimentos me fazem mal. O que faz mal para você, às vezes não faz mal para mim. Exatamente. E às vezes é um detalhe, né? Esse é o detalhe que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Depois eu quero conversar com vocês a respeito de um diário. Diário da dor, que eu já vi isso. Você anotar tudo o que acontece no dia a dia. Vamos ver se funciona. Mas, com licença, um pouquinho, que a gente está falando de sono e eu quero falar da Doctors Colchões com você. Olha só, gente, uma boa noite de sono, eles acabaram de falar, né? É fundamental para a gente ter um dia muito mais gostoso. Para a gente não sofrer de dor de cabeça, para a gente acordar disposto e ter um ótimo dia. Então, eu quero que você conheça a Colchões Doctors, que é parceira aqui do SBT e você. E é uma empresa muito bacana, por quê? Eles são fábrica. Então, o que acontece? Eles têm o preço bom e a qualidade, porque eles entendem do assunto. E veja só, a Márcia sempre traz um produto mais especial que o outro para a gente. Olá! Vamos falar de qualidade de vida? Você sabia que os médicos recomendam que o ideal é dormir 8 horas por noite? Mas nem sempre isso é possível, não é mesmo? Dormir em um colchão de qualidade garante um sono tranquilo e muito mais restaurador. Você quer acordar amanhã bem disposto? Convido você a conhecer um legítimo Doctors. Conheça o Pocket Black Star. Um colchão com molas ensacadas EuroPillow, que proporciona conforto e benefícios à sua saúde. Possui também uma densidade equilibrada, corrigindo sua postura enquanto você dorme. Ou seja, aumenta a sua disposição e melhora a sua qualidade de vida. Agora você já sabe, qualidade de colchão tem nome. Doctors. Tem nome mesmo, você pode ligar para eles, você pode acessar o site também, viu? Porque lá você fica por dentro de todos os produtos colchõesdoctors.com.br Inclusive você pode comprar pelo site também. E tem uma super novidade, eles vão inaugurar mais uma loja. É, olha só agora, dia 5 de agosto, na próxima sexta-feira, será inaugurada uma loja da Colchões Doctors no centro aqui de Rio Preto, na General Glicério 2777. Então mais uma loja para você conhecer todos os produtos. Liga lá, 3014-1999. E você não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta. Vamos falar muito mais a respeito da dor de cabeça e da enxaqueca. Pode aparecer aí, ó. Vai no nosso WhatsApp e manda sua pergunta pra gente. Estamos de volta e agora eu quero falar da diferença dos homens e das mulheres a respeito da dor de cabeça. Gente, nós mulheres sofremos muito mais com isso. E doutor, me fala, nós somos diferentes em tantas coisas, né? Na nossa vida, desde a parte comportamental até a parte fisiológica. Por que que tem essa diferença tão grande? Para as mulheres, quantas, uma em cada quatro mulheres tem dor de cabeça. Esse é um dos parâmetros, né? Que eles devem. E os homens, vamos ver quantos tem, um em cada dez. Por que isso, doutor? Então, essa estatística é na faixa etária entre 15 e 45 anos. Certo. Então, embora os estudos não tenham uma relação específica, mas a gente acredita que seja por causa da parte hormonal, principalmente. Antes dos 15 anos, é mais comum nos meninos, dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, eles se equilibram. Certo. E aí, dos 15 pra frente, a mulher toma conta da enxaqueca. Toma conta da enxaqueca. Até isso, né, gente? Vamos comentar, né? Uma em cada quatro mulheres. É muita mulher, né? É muita mulher. Muita mulher sofrendo. Mas isso você disse por causa dos hormônios. Ok. Mas não que isso seja, então, venha essa dor de cabeça somente no período da TPM. Não, não. Não está relacionado só com a TPM. A TPM é um dos gatilhos para a enxaqueca. Certo. Como é o estresse, como é a falta de sono, que a gente vinha conversando. No caso das mulheres, ela vai ser mais frequente no período pré-menstrual e durante a menstruação. Eu, na minha gravidez, eu não tive uma crise de enxaqueca. Então, está explicado. Está explicado. Por causa dos hormônios mesmo. O seu gatilho hormonal foi alentecido e você não teve problema durante a menstruação. Tem mulheres que pioram a dor de cabeça durante a menstruação. Por quê? Porque isso está relacionado exatamente com o fator que a nossa companheira do WhatsApp comentou. Será que tem um fator genético? Provavelmente tem. E esse fator genético não é que o gen tal está relacionado com a enxaqueca. Mas o gatilho está predisposto a determinadas coisas. Então, se o meu gatilho é, por exemplo, a parte hormonal, eu vou sofrer mais na TPM. E outra coisa que me veio na cabeça é que nós, mulheres, geralmente somos mais sensíveis a tudo. Temos uma sensibilidade um pouco mais exacerbada que os homens. Você acha que isso também pode causar uma dor de cabeça por mais estresse ou até por sensibilidade mesmo? Sensibilidade a uma luz muito forte, sensibilidade a um barulho, sensibilidade a mudança de temperatura, de ambientes. Tem a ver ou não, doutor? Isso é igual para os dois. Sim, graças a Deus as mulheres são mais sensitivas, né? Para cuidar dos filhos e cuidar da casa e também no trabalho se destacarem pela sensibilidade. Mas essa sensibilidade também faz com que a frequência seja maior. Dependendo da maneira como eu encaro as dificuldades do dia a dia, eu vou sofrer mais com a enxaqueca. Então, eu particularmente costumo dizer que a enxaqueca é uma doença que muitas vezes veio para nos ajudar. a medida que, se eu estou fazendo coisa errada no meu dia a dia, eu vou ser obrigado a parar e repensar os meus hábitos de vida. Não tenha dúvida. Vamos voltar a sentar então, doutor? Obrigada. É isso que o doutor Roger acabou de falar, né gente? Que tem que ser uma mudança não só alimentar, não só de comportamento, mas uma mudança de vida geral. Não é isso, doutor? Como vocês estavam comentando sobre o pré-menstrual, tensão pré-menstrual, a mulher retém mais líquidos nessa fase. Mais isso. Sim, dá inchaço. O inchaço faz compressão e também há flutuação hormonal. Ela pode, eventualmente, se ela tem como gatilho pré-menstrual e menstrual, o aparecimento da enxaqueca, conversar com o ginecologista, para às vezes mudar o anticoncepcional que ela está usando. Isso é importante. Porque tem anticoncepcionais de níveis hormonais diferentes. Então, é uma maneira dela tentar também equilibrar isso. E mais, nessa fase, ela pode fazer uso, por exemplo, do chá do gengibre. O gengibre tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória. No período antes da menstruação? É, pré-menstrual, dez dias antes ou mesmo durante, tomar gengibre, quatro xícaras ao dia. Ele já vai ajudar. É uma maneira natural também de combater esses inchaços que provocam um processo inflamatório no tecido. Sem dúvida alguma, por compressão. Uma mulher, por acaso, doutor, que agora me veio na cabeça, que não se cuida e, além disso, toma o anticoncepcional errado e ela ainda é fumante. Isso pode causar algum risco maior para a saúde? Sei lá, um AVC, alguma coisa do tipo ou não? Que ela tenha enxaqueca, ela ainda é fumante e ela usa o anticoncepcional. Bom, o anticoncepcional já é um fator de risco para a doença cardiovascular, todas e coisas, né? É lógico, a pessoa tem que procurar, como o colega comentou, o Rogério, tem que mudar o hábito de vida. Ela tem que largar o cigarro. Hoje em dia não se concebe mais. É antigo, né? A pessoa fumar, sabe que faz um... é extremamente nocivo. Igual o uso do álcool. O álcool é um vasodilatador, vai complicar a enxaqueca. E mais, a composição dele tem antocianinas, tem até tiaminas dentro, são todos os fatores gatidos de enxaqueca. Entendi. Então, deve ser evitado, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito no consultório. A preocupação de se ter um AVC, de se ter um aneurisma, de se ter uma doença, mas a pouca preocupação em se cuidar. Exatamente. Existe um tipo de enxaqueca, que é a enxaqueca com aura. Essa enxaqueca com aura, unida a alguns outros fatores, por exemplo, o anticoncepcional, já se percebeu que aumenta a chance de ter surtos isquêmicos ou hemorrágicos no cérebro, tipo uma trombose ou um sangramento cerebral. Entendi. Então, as mulheres que têm a enxaqueca com aura, devem fazer uma avaliação médica com ginecologista, com neurologista, para avaliar o uso do anticoncepcional. Certo. Porque ele está relacionado ao aumento do AVC. Mas, ao mesmo tempo, se eu faço exercício, se eu cuido do colesterol, do diabetes, eu diminuo o estresse, às vezes esse fator vai ser um fator menor. Certo. E para quem está em casa, doutor, e não sabe o que é uma aura? Sim, sim. A aura são sintomas que vêm antes da dor de cabeça. Isso está relacionado com a fisiopatologia da enxaqueca, que é uma alteração vascular no cérebro. Se essa minha alteração vascular acontece, por exemplo, na região occipital, que é o centro da visão, eu vou ter um espasmo da artéria e isso faz sofrer a região occipital. Então, eu vou ver brilhinhos, escotomas, que a gente fala, às vezes o escurecimento da vista. O cérebro é muito inteligente e ele não quer que o cérebro sofra. Então, ele manda um monte de substância inflamatória para dilatar essa artéria. Uma vez que essa artéria dilata, o sangue volta a perfundir a área afetada, então melhora a visão. Só que aquele monte de substância inflamatória sai e inunda os nervos, a duramater e aí vem a dor de cabeça forte da enxaqueca. Então, talvez nessa fase anterior, que a gente sabe que vai vir a enxaqueca, talvez com esses sinais, é esse o momento de entrar com o medicamento para prevenir? Exatamente. Aí nós estamos falando do tratamento das enxaquecas. O primeiro tratamento da enxaqueca com medicação seria aliviar a dor. Então, se eu uso a medicação logo que está começando, eu não entro na crise. Eu não deixo chegar esse monte de substância inflamatória. Certo. Então, existe essa coisa. Ah, eu não gosto de tomar remédio. E vai segurando, e vai segurando. Vai tomar quando está explodindo. Aí já era. Aí dificilmente corta a dor. Às vezes melhora, no outro dia dá de novo, no outro dia dá de novo. Ao passo que se você não deixa entrar na crise de enxaqueca, a chance de você ficar bom é maior. A gente tem que se conhecer, né? A gente tem que respeitar nosso corpo, né? E é importante prevenir também com a alimentação de fatores antioxidantes e que evitam o processo inflamatório. Porque ele está relacionado, como vimos agora. Então, a ingesta excessiva de gordura na alimentação e as pessoas que fazem uso sistemático, constante de embutidos, né? Além do teor excessivo do sal, eles têm uma série de conservantes, acidulantes, humectantes, uma série de veículos que não são saudáveis ao organismo. Que promovem processo inflamatório no tecido. O que eu tinha dito de fazer um diário da dor, tanto na parte de alimentação, quanto na parte emocional, né? Exatamente isso. Acordei, pega a sua agenda e vai anotando. Ou no fim do dia, eu já tentei fazer isso. No fim do dia você vai e anota. Hoje eu passei nervoso, hoje eu chorei, hoje eu dei risada, hoje eu comi banana, hoje eu comi chocolate, hoje eu dormi mal. Isso é importante levar numa consulta para um médico fazer uma avaliação? Não, é fundamental, fundamental. Porque aí você está realmente tratando a enxaqueca e não indo no consultório para pegar a receita de remédio. Certo. Tem que ver a causa, então. Exatamente. O gatilho, o fator desencadeante. Que é o mais difícil que a gente também vai conversar daqui a pouco. Bom, a gente vai dar uma trocadinha de assunto agora, para não deixando sair da saúde, né? A gente vai falar de saúde bucal agora. Se você tem qualquer dúvida a respeito de tratamentos, implante ou qualquer tratamento bucal, a OralSim responde para você com o doutor Ricardo. Quem tem hipertensão pode fazer implante dentário? Ótima pergunta. Porque embora nós já tenhamos falado um pouquinho sobre hipertensão aqui no nosso programa, esta é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, pois a hipertensão acomete grande parte da população brasileira. Mas muito bem, você que tem hipertensão pode sim realizar o seu tratamento odontológico ou tratamento com implantes dentários sem preocupação. É lógico, primeiramente, nós temos que saber como está a sua saúde geral e no momento do procedimento, nós iremos aferir a sua pressão. E se ela estiver ok, nós poderemos realizar os procedimentos com segurança, sem medo e não irá acontecer nenhuma intercorrência. Doutor, qualquer um pode ter um implante? Qualquer um pode realizar o tratamento com implantes dentários, sim. Esse tratamento, ele é indicado para todas as pessoas. A única restrição são adolescentes ou jovens que ainda estão no processo de crescimento, ou seja, que ainda terão o desenvolvimento ósseo. Para as demais pessoas, não há nenhuma contraindicação para esse tratamento. Ou seja, mesmo você que tem a hipertensão, ou diabetes, ou osteoporose, você pode sim realizar o seu tratamento. É lógico que, primeiramente, nós teremos que saber como está a sua saúde, se o seu probleminha está controlado. E aí sim, nós iremos executar todos os procedimentos de uma forma segura, para que você possa fazer o seu tratamento, sorrir feliz da vida, mastigar com segurança e ter os melhores momentos em família com alegria. Quem faz implante, pode colocar os dentes no mesmo dia? Muito boa pergunta! Porque hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão procurando tratamentos rápidos e com soluções imediatas. Na área da implanta odontia, não é diferente. Muitas pessoas chegam na nossa clínica com um dentinho comprometido, querendo já resolver aquele caso de imediato. Então, através do implante dentário, você pode sim tirar um dente, colocar o implante imediatamente e já sair da clínica com um dente provisório, já podendo sorrir tranquilamente. É lógico, você terá algumas limitações para mastigar, para comer. Mas mesmo assim, você terá uma qualidade de vida normal, condições de ter a sua rotina adequada, sorrir, conversar, comer tranquilamente. É isso aí, um programa repleto de saúde para você. Um rápido intervalo e a gente já volta já já. Não saia daí! E presta muita atenção que agora tem dica boa da MRV para você, hein? Está querendo realizar o sonho da casa própria, comprar o seu AP? Então, olha, você vai realizar aí juntinho com a maior construtora do Brasil, que daí fica melhor ainda, né? Afinal de contas, só a MRV tem mais de 275 mil imóveis vendidos em todo o Brasil. E aqui em Rio Preto não é diferente não. Olha, um em cada 20 Rio Pretenses vive em um MRV. E com ela, você compra, sim, o seu apartamento de dois dormitórios, condomínio fechado, do jeitinho que você sempre sonhou, lazer completo. E ainda pode escolher a localização que você acha mais bacana aqui na cidade, como, por exemplo, a região da Represa. Você também encontra MRV lá. E olha, além das parcelas mensais que cabem no bolso, você ainda pode levar um super desconto do Minha Casa Minha Vida 3. Subsídios de até 26 mil reais. Então, não perca essa chance. Liga agora na MRV, 4.000 e 4.900. Anota aí, 4.000 e 4.900. Ou acesse mrv.com.br e você vai ficar por dentro de todos os empreendimentos. E garanta já o seu. Aproveita. E olha, gente, continuando aqui falando de saúde, agora você vai saber os alimentos. Ah, os grandes vilões. Nós fomos até Arassatuba conversar com uma nutricionista para saber o que é legal comer e o que é legal evitar. Dá uma olhada. Oi, Mira. Nós estamos aqui no supermercado em Arassatuba e vamos falar um pouquinho sobre a enxaqueca relacionada à alimentação. Nós temos aqui alguns exemplos de alimentos que, infelizmente, trazem aquela dor chatinha para o nosso dia a dia. Embutidos, como mortadela, salsicha, salame, linguiça. Quando a pessoa está em crise, o legal é evitar esse tipo de alimento. Queijos, principalmente o queijo bem amarelinho. Quanto mais amarelo, mais rico em gordura, o que vai prejudicar mais ainda a pessoa no momento da crise. Outros produtos, bebidas alcoólicas, o famoso caldinho, que vai dar um sabor diferenciado no seu prato, realçador de sabor. São produtos que a gente deve evitar para afastar a enxaqueca. Um grupo de alimentos também que faz aquela dorzinha aparecer são alimentos ricos em açúcares, tá? Creme de avelã, chocolate, açúcar em geral. E aí o bacana é a pessoa tomar um pouquinho de cuidado até no tipo de adoçante. Hoje a gente encontra vários produtos de adoçantes no mercado. E o bacana é você ver qual reajustador vai piorar ou melhorar a tua crise, tá bom? Mas a gente tem também que falar na parte boa. Alguns alimentos também ajudam. Os chazinhos naturais, o chá de erva cidreira, as frutas, os vegetais, melhoram isso. E uma dica bem bacana que eu deixo para vocês é quando está na crise, se alimentar de 4 em 4 horas, como for mais fácil, mas evitar períodos longos sem nenhum alimento. Ingerir bastante líquido e fazer o registro alimentar. Todas as vezes que está com crise, faz uma listinha em casa mesmo, daquilo que você comeu, que deu a dor, para você ficar mais atenta aos alimentos. Hoje a gente já sabe que de 10 a 20% da população sofre desse mal que é enxaqueca. E a grande maioria dessa porcentagem são as mulheres. Uma outra dica que fica para vocês é o período menstrual. A mulher, quando está nessa fase, pode optar por como um lanchinho, as castanhas, que também vai aliviar o sofrimento nesse período. Espero ter ajudado. Um beijo para você e até mais. Um beijo para você, Dani. Obrigada, viu? Ótimas dicas. Realmente é o que a gente está falando aqui no estúdio. E eu quero também deixar aqui um agradecimento ao supermercado Rondon. E um beijo grande para a Vânia também, que deixou a gente lá gravar esse lindo VT. Bom, enfim, a gente viu ali tudo que faz mal, tudo que é gostoso faz mal, né, doutor? Poxa vida, tudo que eu gosto estava naquela mesinha ali, viu, salama, salsicha, o queijinho amarelo. Então, quer dizer, eles podem realmente desencadear tudo isso. Então, na verdade, a pessoa vai ter que fazer uma eliminação. Vai ter que começar, porque ela tem que ver certinho a que produto ela é sensível, né? Por exemplo, como ela mostrou lá o queijo amarelo, ele é rico em tiamina, não só em gorduras. De repente, não adianta ela só tirar as coisas engorduradas ou gordurosas do dia a dia, se de repente ela não retirar do dia a dia a tiamina. Que está presente na banana, está presente no vinho tinto, em grande quantidade, além de sulfídros e outros componentes que tem no vinho, que atuam também, além do álcool, que é um vaso dilatador. Então, ela tem que ver certinho a que ela é sensível. E é um teste por exclusão. Então, ela vai retirando, pode ser feito o acompanhamento do médico nutrólogo, para ela ir retirando do seu dia a dia certos alimentos, até descobrir o que é que excita mais e desencadeia o gatilho da enxaqueca. Perfeito. Bom, vamos responder algumas perguntinhas aqui do WhatsApp. Boa tarde, Miriam. Me chamou Daíria. Eu tenho enxaqueca desde pequeno. Quero saber se é hereditária de família. Eu tenho muita dor, quase diariamente. Eu queria saber se a enxaqueca tem cura, se há um remédio ou até um método cirúrgico para essa cura. A enxaqueca, ela tem o componente genético, que é essa predisposição a ter dor, que nós comentamos. Ela não tem cura, mas ela tem controle, através dos tratamentos que a gente está conversando. A cirurgia não é uma opção para o tratamento das enxaquecas. O tratamento é feito de maneira clínica. E esse remédio que você disse para a gente, que a gente pode tomar, lógico, após fazer uma consulta, um exame, O que é mais indicado? Esse aí é recomendação médica mesmo, tá? Seria o tratamento que a gente chama de tratamento profilático ou preventivo das enxaquecas. São medicações que inicialmente não foram criadas para a enxaqueca. Por exemplo, alguns antidepressivos, alguns remédios para labirintite, pressão alta, anticonvulsivantes, ansiolíticos. E viu que quem usava para outras doenças nunca mais tinha dor de cabeça. Olha lá! Então, são medicações de uso diário que fazem com que o gatilho que você aciona não chegue na genética e dê a dor de cabeça. E diferente dos analgésicos, eles podem ser tomados diariamente sem prejudicar? Exatamente. São medicações seguras para uso a longo prazo. Estão indicados para esse tratamento pessoas como esse nosso telespectador, que tem dor de cabeça muito frequente. Se eu tenho uma enxaqueca por mês, duas, três, não tem por que usar uma medicação de uso diário. Certo. Mas se eu tenho dores de cabeça muito frequente e uso muito analgésico, eu tenho dois problemas. Um, o analgésico às vezes ele cronifica. Então, se eu tomo dipirona todo dia, eu vou ter uma enxaqueca modificada por conta da dipirona. A dipirona é a única que corta, mas no dia seguinte dá de novo. Você tem que tomar de novo. E o analgésico usando diariamente, ele vai causar mal para fígado, para rim a longo prazo. Esse tipo de medicação, primeiro, te deixa sem dor. E segundo, que não vai fazer mal para outros órgãos. Então, você já acabou de responder aqui também, olha, a Tatiana, a Tatiara de Pindorama, um beijo para você. Ela pôs, eu sinto dor de cabeça direto, não sei mais o que eu faço. Tem que procurar um médico, então. Tem que procurar um médico. E procurar um neurologista. Neurologista, neurocirurgião. Em conjunto, talvez, com um nutrólogo e uma ginecologista, no caso da mulher. Fundamental, o tratamento global da enxaqueca. Muitos clínicos também fazem esse tipo de tratamento, porque é uma doença muito comum. Tá certo. Isso vale para você também, Luana de Arasatuba, tá? Ela também falou que ela não sabe mais o que faz. Então, pode procurar um médico mesmo, porque eles vão encontrar o caminho mais certinho para você. Mais alguém? Eu tenho dor de cabeça acompanhado de zumbido no ouvido. 24 horas. Às vezes, eu fico até com a minha cabeça dormente. Já tem mais de anos com esse problema. É o Claudinei, de Inúbia Paulista. Então, é interessante esse caso do Claudinei, tá? Porque quando eu tenho a dor de cabeça tradicional, eu faço o diagnóstico dela através do exame clínico. Pelo que a pessoa apresenta, eu faço o diagnóstico. Quando a dor de cabeça vem com outros comemorativos, por exemplo, a tontura, muitas vezes eu preciso fazer uma investigação neurológica, que aí entram os exames. O eletroencefalograma, o mapeamento cerebral, a tomografia, a ressonância, direcionado para o caso específico. Certo. No caso das enxaquecas, dependendo da região do cérebro, onde existe esse comprometimento maior, ele pode dar sintomas diferentes. Que nem a gente comentou, a aura visual. Tem pessoas que tem o que a gente chama de enxaqueca hemiplédica. Antes de vir a dor de cabeça, ela fica paralisada metade do corpo, como se fosse um AVC. Nossa, olha isso. Porque pega na área frontal, contralateral, a paralisia. Nos casos do zumbido, ele pegaria a região da ponte, que é o tronco cerebral, que está relacionado com a audição. Então, muitas vezes, o que ele tem é só uma enxaqueca. Mas que é mais importante na região do tronco cerebral. Entendido. Mais uma pergunta aqui, acho que mais para você, doutor. A Cláudia Crepaldi, um beijo para você, Claudinha. Obrigada. Mira, pergunta, por favor, sobre a melatonina. Se eles indicam para enxaqueca. A melatonina, na verdade, é um indutor natural do sono. Ele controla muito, é usado por pilotos na aviação para combater o jet lag, que é aquele fato de você mudar o fuso horário e depois perder o horário do sono e tudo. Então, ele é um estabilizador e indutor natural do sono, que o nosso corpo fabrica naturalmente quando a gente apaga a luz do quarto para dormir. Então, ele é só liberado no escuro. Então, é um medicamento, na verdade, não é considerado no Brasil medicamento. Não é indicado como medicamento no Brasil para qualquer patologia. Não é. Ele é um suplemento, né? Na verdade, é um suplemento que, inclusive, nem é liberado no Brasil. Entendi. Por falta de registro na Anvisa. Não que seja que cause algum mal. Certo. Anvisa, você encontra nos supermercados. Mas a função é essa. É relativa ao sono. Então, a pessoa com um sono melhor é aquilo que a gente comentou antes. Vai ter um sono melhor. Às vezes, a privação do sono era um gatilho da enxaqueca. Mas sabe que eu percebo, às vezes, doutor, desculpa interromper, mas quando eu tenho as crises, o relaxar é um dos caminhos melhores, né? Eu até às vezes brinco com o meu filho, vem aqui, me faz uma massagem, me faz um cafuné, porque às vezes até de mexer na cabeça, não sei se tem isso a ver, o relaxamento muscular, se isso também ajuda? Sim, sem dúvida. É esse? Tem, sim. Muito bem. Bom, vamos lá. Estão perguntando aqui da Neusaldina, estão perguntando aqui do Cefalive, que é a Alessandra e também, deixa eu ver quem mais aqui, Alessandra e a Dayana. Faz mal tomar todo dia? Então, Mira, eles entram na classe dos analgésicos, que é o primeiro tratamento para tirar da crise. A Neusaldina, o Cefalive e vários outros desses, tem como componente principal a Dipirona. A Dipirona em excesso, ela pode causar mal para rim, para fígado, e pode causar a migrânia modificada, que é a dor de cabeça que vem pela falta da Dipirona. Entendi. Então, em excesso, fazem mal sim. Entendi, perfeito. Estão falando aqui, olha, a minha dor de cabeça só passa quando eu vomito. Tem alguma relação da enxaqueca? Quem pergunta isso é a Dayane de Cardoso. Um beijo, Dayane. Isso é muito comum, muito comum. São três coisas que a gente faz, geralmente, que podem te cortar uma crise sem medicação. Dormir. Quarto escuro. Bem escurinho. Isso. Você ficar num quarto escuro, sem barulho, às vezes o sono. A questão do vômito, tá? Porque ele faz também essa modificação no tronco cerebral, que a gente comentou do zumbido, do vômito. Então, ele tem essa capacidade. E a questão de desestressar. Que nem você estava comentando. Uma das formas é uma massagem. Outra forma é, às vezes, ficar em paz. Então, isso faz com que atenue os estímulos inflamatórios do cérebro. Perfeito. Olha aqui que pergunta interessante. Bom dia, Mira. Aqui é a Andressa de Panorama. Eu quero saber se é normal ter enxaqueca depois que ganha neném. Porque agora eu tenho muitas dores de cabeça. Tem alguma relação? Será? Só se for nas alterações do fluxo hormonal nos períodos de gestação e pós-gestação. Que aí é uma dança dos hormônios no período. Só se a enxaqueca dela estiver relacionada aos hormônios. Muito bem. Olha só, eu sou na era de Arasatuba. Tenho enxaqueca desde os 10 anos de idade. Já tomei diversos remédios. E as veias da minha cabeça ficam inflamadas. E a última coisa que eu estou tomando é diclofenaco de potássio. E diariamente. E estou sofrendo porque eu estou grávida e não posso tomar. É isso, né? Então, na gravidez, esquece. É. Ela está com um problema que é usar em excesso analgésico. Diclofenaco é um anti-inflamatório. Então, é um remédio que causa muito mal para o rim. Ela precisaria lançar a mão na gravidez de técnicas não farmacológicas, sem remédio. Como a gente falou. Como a gente comentou. Massagem. E o chá, doutor, é legal? Chazinho de maracujá, chazinho de erva cifreira. São chás calmantes, né? Ajuda. Inclusive, como a gente comentou, do gengibre, que é um antioxidante e anti-inflamatório. E o que seria interessante também, você vê, às vezes, o paciente fala assim, não, eu corto batata e, não sei se você já ouviu isso no consultório, e coloco batata em cima dos olhos. Já fiz, já tem três. É a mudança da temperatura, na verdade. Se você colocar uma coisa mais friazinha, não muito gelada, mas se colocar, vai dar vasoconstrição, então, como a vasodilatação da enxaqueca equilibra. Então, é aquele lance do quarto escuro, repouso, uma massagem, fazer um do-in, você mesmo faz uma automassagem na cabeça, você ouve uma música lenta. Mesmo estando, procurando mais a parte fria, né? Como você disse. É, seria mais frio, né? Seria mais frio. Seria um banho normal, sem ser banho quente. Tá, entendi. Então, quer dizer, o segredo é se conhecer, pra gente encerrar, passar num profissional, certo? Não se automedicar. E o principal é o quê? Se conhecer, ver os sintomas. Exatamente. Onde a pessoa começa a descoberta. Partindo do princípio que não tem cura, a pessoa precisa se melhorar, né? Então, essa performance pessoal vai fazer com que ela tenha menos episódios de dor. Junto a isso, nós teremos as opções medicamentosas, que são os analgésicos, e aí cada um tem a sua preferência, um pelo adipirona, outro pelo paracetamol. Hoje, o que é muito usado são os triptanos, né? Que é o sumax, o naramig, o maxalt. E a outra opção farmacológica, que seriam os preventivos, os profiláticos. Esse, a eficácia é a maior de todas em relação a todos esses tratamentos que nós conversamos. Perfeito. E quando que uma pessoa deve prestar atenção nessa dor de cabeça, realmente procurar um profissional? A partir de que momento esse incômodo fica tão grande que ele fala, não, não é uma dor de cabeça simples, uma dor de cabeça que eu tenho de vez em quando. Aquilo tá me afetando, eu preciso procurar um profissional. Tem aí um estágio? Isso aí é muito interessante, né? Lógico, sofrer dor, ninguém quer. Então, o ideal é procurar. Agora, quando que a gente deve ficar preocupado de que a cefaleia, que é a dor de cabeça, não é primária, não é uma tensional, não é uma enxaqueca? Porque, por exemplo, pode ser um tumor, pode ser um sangramento, pode ser uma meningite, pode ser várias doenças. Certo. Que a gente chama de cefaleia secundária. Então, aí a gente recomenda, principalmente quando tem as, que fala, red flags, as bandeirinhas vermelhas. Por exemplo, a dor que dura mais do que uma semana, uma dor diferente que surge explosiva, não aquela dor que vai aumentando. Tá. Acompanhada de outros sintomas, por exemplo, crise convulsiva, ou às vezes desmaios, perda de audição, perda de olfato, alteração visual permanente, não só aquela que vem antes da dor. Então, quando tem esses comemorativos, uma investigação é importante. Então, tá bom. Então, você em casa, eu quero que você se cuide bastante. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, liga pra gente, manda WhatsApp, tem também o contato dos doutores, pode telefonar, pode marcar, pode falar. Tem que se cuidar, não é? Não tem jeito. Muito obrigada por terem vindo. O assunto é longo aí, né? A gente teria um dia inteiro pra conversar, né? Sobre tanta coisa, mas já agradeço desde já. Espero que tenha ajudado bastante gente lá em casa. Obrigada, doutor Roger. Obrigada, doutor Rogério. Obrigado. E você em casa, não saia daí, que o SBT você não acabou, não. Daqui a pouco eu volto e olha com dicas pra nós mulheres. A higiene no salão de beleza, fundamental, viu? Não saia daí. E agora eu tenho um recado apaixonado pra você. A Pai de Birigui vai realizar o 24º Leilão Beneficiente pra arrecadar fundos pra manter a entidade. Será no próximo dia 31 de julho, domingo, a partir das 10 horas. E o convite custa só 50 reais. E será na igreja Nossa Senhora de Fátima. Agora, você pode ajudar muito mais. Você pode fazer uma doação de gado pra venda no leilão. Ou então doações em dinheiro. Pode depositar nessa conta que você tá vendo aqui embaixo. Pode saber mais também desse grande leilão, acessando a paibirigui.com. E você pode ser dono de itens preciosos como esses que eu vou te mostrar agora. Olha, você é fã do Roberto Carlos? Então, para tudo e olha esse Collections Book. Contando toda a trajetória do rei Roberto Carlos. É belíssimo. Com uma coletânea completíssima. E tem também esse box. Olha que coisa mais linda, hein? CDs, DVDs, tudo do Roberto. Inclusive, um deles autografado pelo rei. E vários violões também autografados. Tem da Rainha Ivete. Olha que lindo. Tem também do embaixador das Apais, que é o Daniel. E também o violão autografado do Wesley Safadão. Gostou? Pode ser um apaixonado. Você também. Acesse agora o site apaibirigui.com na aba leilões e dê o seu lance. E lembrando, sexta-feira agora estaremos ao vivo por duas horas num especial incrível com todos os apresentadores do SBT Interior. Com música, com entrevista, com convidados especiais. Especificamente em prol da Apai Birigui. Você não pode perder. Sexta-feira agora começa às 11 horas da manhã, ok? E a gente continua o nosso SBT e você. E hoje tem quadro Toque Doque. A gente está falando de saúde. Agora você vai conhecer os perigos que podem existir nos salões de beleza. Toque Doque. Oferecimento Green Cross. Soluções em saúde. Olá, pessoal. Hoje o programa está especial. Nós iremos falar sobre higiene e, claro, beleza. Porque nós estamos no salão de beleza meninas. Então vamos lá. Vamos lá conversar um pouco com o pessoal. Olá, Aya. Olá. Tudo bem? Tudo bem e você? E aí, vamos lá? Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho do salão. E aí, vamos lá. Hepatite B, hepatite C, herpes, micoses, conjuntivite e outras doenças. O que isso tem a ver com unha, cabelo e maquiagem? Hoje eu estou aqui com a Inara e a Mayra e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na verdade o Salão Meninas tem algumas precauções. Nós tomamos cuidados com os nossos materiais que são utilizados na maquiagem. Por conta de doenças como a herpes, a conjuntivite. Então nós descartamos todos os pincéis que eles são utilizados. Cada cliente que senta na cadeira, a gente utiliza o pincel e vai descartando. Nós temos uma bandeja que vai ficando os pincéis que já são utilizados. E o batom, por exemplo, a gente não faz uso com o pincel direto no batom. A gente faz uso assim, nós passamos a espátula no batom e depois a gente utiliza o material que está na espátula. E temos um produto para fazer a sepsia desses pincéis, dessa espátula. E toda semana a gente lava todos os pincéis que são utilizados no final de semana. Do cabelo, das escovas, por exemplo, a gente tem uma quantidade muito grande de material. Então nós vamos utilizando esses materiais e também vamos descartando para fazer a limpeza, a sepsia. E depois a gente volta a utilizar eles, depois dessa limpeza. As escovas, pentes, prendedores de cabelo, da mesma forma. Inara, a gente sabe dos riscos da transmissão de algumas doenças gravíssimas, como hepatite B, hepatite C e algumas micoses também, ao fazer a unha das pessoas. Como o Salão Meninas trata, ou seja, previne essas doenças ao realizar esse tipo de trabalho aqui? Hoje no salão a gente tem uma preocupação muito grande em questão de micose, a hepatite e a contaminação que tem dos utensílios. Somos orientados pela vigilância sanitária. Então hoje no salão a gente adotou métodos, então é todo descartável. As clientes chegam no salão, a gente não utiliza mais bacia com água, nem com um pouquinho com água. A gente utiliza luvas com amolecedor de cutícula, que depois é descartado. As toalhas não são toalhas de pano, são toalhas de papéis, também são descartáveis. As manicures utilizam luva para estar fazendo o trabalho na cliente. Alicate e espátula a cliente traz, é o kit dela. A gente não tem material no salão para utilizar nela ou em outra cliente. Se ela não tiver o kit dela trazer de casa, a gente tem para vender. Não é utilizado, é um material novo, sem utilização e não é utilizado em outra cliente. A cliente compra e leva para ela, a próxima vinda dela no salão, ela traz de volta para a gente utilizar nela. E também é descartado todo junto ao final do trabalho da manicure, é jogado fora. Então não tem contaminação nenhuma, nem para a nossa manicure e principalmente para o nosso cliente. Nós também utilizamos água sanitária para lavar as nossas toalhas. Cada cliente é uma toalha e elas são descartadas e levadas para a lavanderia. E depois de lavada elas são ensacadas para não ficar expostas até a utilização novamente. Você percebeu o quanto é importante você ter alguns cuidados no salão de doença? Algumas doenças podem ser evitadas se você prestar atenção nesses detalhes. A sua parte, ela é a prevenção, mas se você precisar de alguma ajuda... Toque, toque, bate na porta do doutor. Olha só, né gente? Não é verdade que a gente tem que se cuidar mesmo, em todos os lugares que a gente vai, né? Principalmente nos salões de beleza, como ficaram as dicas aí do doutor Erlon. Então, ó, a gente tem que ficar com o olho aberto em tudo, sempre. Porque ali, né, num descuido, pode ser que aconteça qualquer coisa. Deus nos livre, tá louco, né? Já chega, né? Já chega de coisa por aí. Então, quer dizer, na hora de se cuidar no salão de beleza tem que estar tudo sempre impecável. E não vai pensando que você vai dar uma de chata de escolher tudo ali do jeito que precisa ser, viu? Não é chatice, não. Isso é higiene, isso é cuidado e tem que ser assim. Os grandes salões de beleza sempre se preocupam com isso, como você viu agora. Então, realmente você tem que exigir um tratamento que além de te deixar linda, vai te deixar saudável também, né? E olha, quero falar um tchau pra todo mundo bem gostoso. Amanhã é quinta-feira, tem mais SBT e você. Com certeza eu tô aqui te esperando a partir do meio de cinco. Me conta se você gostou desse novo horário, se as crianças aí estão em casa, daqui a pouco começam as aulas novamente, né? Se vai ter mais gente assistindo SBT e você. Então, um grande beijo pra você, se cuide, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.